Sinto te dizer, se você não consegue ter comunhão comigo, ter comunhão com o teu próximo, você ainda não está pronta. Meu Deus! Mas eu tenho entendimento, eu tenho conhecimento, eu tenho chamada, eu sei pra te ver. Mas se você não consegue ter comunhão com o teu próximo, você não está pronta. Primeira coisa que ele diz, eu vou enviar de dois a dois, mas eu não gosto dele, o problema é seu, quer ir? A pena conviver com o meu nome? Não, então eu vou, eu também não importa, ele pega diferente de mim, o jeito dele é diferente do meu. Pega a tua astrologinha, bota de foto, chamado, e vai em você e ele de mãos dadas, porque o seu é o sol, ele é o sol, é todo. É o sol, eu te amo! É ele porque eu falo pra ele, eu te amo. Tem muita coisa que eu não concordo, mas eu te amo. O céu é o mesmo, o sol é que é o mesmo! Ele podia ter dito que eu vou criar um céu pra assembleia Meu Deus! E um céu pra Batista, e outro um céu pra Chiquená E outro um céu pra outras igrejas Porque eu não quero que aqui no céu vocês discutam Não Ele ou ele disse, o céu é um só, quer entrar? Sempre a paz com Deus E a santificação Sem a mão Ninguém terá Eu pego o que eu acho, eu pego o que eu sei Coloco de lado e digo pra ele Pega o teu marido, faça a tua vontade Não importa o que eu quero, não importa o que eu gosto É o teu querer, é a tua vontade É o teu querer Aleluia!